Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e esse é um canal de costura criativa. Hoje eu vou fazer uma peça, que eu já fiz aqui algumas vezes, porém, é bom relembrar. E nessa vez eu vou fazer utilizando o verniz. Esse material que eu utilizei da bolsa e da Necessaire Rosita. Vou te mostrar como fazer utilizando essa régua, mas se você não tem esse gabarito, não se preocupe, que eu vou te passar todas as medidas durante o vídeo, fica comigo. Que você também precisa fazer essa peça aí no seu ateliê pra você vender bastante, ou mesmo dar de brinde para os seus clientes. Esse daqui eu vou dar de brinde pra uma cliente que comprou a bolsa e a Necessaire Rosita. Então, ela já vai levar de brinde esse chaveirinho lindo. Ele fica muito fofinho, ele é super fácil de fazer. Eu gasto poucos materiais pra fazer e é bem rápido. Aqui eu só risco com esse gabarito, esse daqui faz parte da régua dois em um. Então, ele facilita muito o trabalho da gente. Quando a gente vai utilizar, vai fazer uma peça, né, riscando por esse gabarito, que acaba economizando o material, ou seja, faz tudo padronizado e de um jeito muito fácil. Eu não vou utilizar tecido de forro, é somente esse material aqui que eu estou cortando que eu vou utilizar pra fazer a nossa peça. Esse daqui eu tenho ele aqui na lojinha do Canal da Rosa. Tenho ele nesse tom de rosa e azul também. A parte que eu estou recortando, eu vou separar pra fazer os puxadores. Todo recortado. Vou separar duas partes dessa daqui. Vou dividir em dois e vou pra máquina. Ah, e não se esqueça de ficar comigo até o final do vídeo, que eu vou te passar todas as medidas pra você fazer essa peça aí na sua casa. Eu vou utilizar um zíper nessa largura pra pegar. Esse daqui é um zíper fino, mas é o de 3 milímetros. Vou colocar ele frente com frente e vou costurar. Vou virar pra rebater a costura. Esse material aqui também costura na máquina doméstica, tá? Você também consegue costurar na máquina doméstica tranquilamente. Colocar aqui do outro lado. Peça rápida de fazer. Você pode fazer aproveitando todos os seus materiais. Eu já fiz ela aqui no canal aproveitando só retalho de jeans. Ficou linda, ficou a coisa mais fofinha. Você pode fazer com tudo que você já tem na sua casa de retalho. Já venho costurando. Vou aproveitar e colocar uma etiqueta. Minha dica é utilizar uma fita dupla face pra etiqueta não sair do lugar na hora que você estiver pregando. Eu pego um pedacinho. Essa aqui é aquela fita dupla face comum. Que a gente encontra na papelaria mesmo. Eu faço isso aqui e posiciono. Colocar ela... Nessa linha. Pra ficar retinha. Vou costurar. Ela tem que estar entre essa parte. Agora, eu vou montar o meu zíper. Pra montar você a linha. Esse material a gente não pode ir por aí com alfinete. Senão, ele fica marcado. Então, eu coloco um clipe pra prender. Como eu falei, eu tenho ele à venda aqui na lojinha do canal da Rosa. Ele é vendido em cortes de meio metro, tá? Tem dele com esse fundo rosa, com fundo azul e outras duas estampas. Todos lindos. Se você tiver interesse, é só solicitar o catálogo aqui da lojinha por este WhatsApp que aparece aqui na descrição. Então, aqui eu passo o meu zíper, o cursor. E vou passar ele aqui de novo pra manter a minha peça toda fechada. Isso aqui facilita na hora de costurar. Lembrando que o preço do zíper ainda está em promoção. Esse zíper de 30 milímetros. O zíper, o cursor, ele está apenas 80 centavos no metro. Cursor, pra este zíper, 20 centavos a unidade. E eu envio pra todo o Brasil. Então, entra em contato, solicita o catálogo. Que tem muita coisa legal e útil pra você ter aí no seu ateliê. Lembra desses pedacinhos que nós recortamos? Vou utilizar ele aqui agora. Agora, coloco ele no meio do meu zíper. Pra ele não sair do lugar. E no outro, eu já coloco uma argolinha de chaveiro aqui dentro, dessa forma. Se você preferir, você pode colocar a argolinha depois. Pode só passar essa costura pra prender essa parte. Mas eu já gosto de prender tudo junto. E aqui eu venho e prendo. Que só empurra o metal pra frente pra não correr risco de costurar ele, né? O molde se encaixa certinho. Vou cortar esse excesso. Aqui eu vou passar um viés industrial só nessa beiradinha. Já estamos terminando. Eu já vou te passar o molde todo dele. Pra quem não tem ainda essa peça. Não tem esse molde, vai ter ele agora. Aqui de um lado e do outro. Esse viés industrial, a gente tem que dar uma selada nele, aqui com a chama azul. Pra ele não desfiar. Feito isso daqui, vou abrir as caixinhas de leite. Dessa forma. Sempre mantendo essa emenda aqui pra baixo. E nessa parte aqui da lateral, eu não coloco o acabamento, o viés. Mas se você quiser, você pode colocar. Ele é bem pequenininho, eu não coloco. E esse material também não desfia. Dá um retrocesso no início e no final. Prontinho. Já corta o excesso de linha que tiver, pra já deixar seu trabalho limpo. Pra não ter que vir limpando tudo, né? Então, já vai costurando e cortando. Como eu mostrei no vídeo de lançamento da Necessaire, esse material aqui não fica aquele amassado. Sabe quando você vai desvirar uma peça e dar aquelas quinas? Esse aqui não fica. Então, ele é bem prático de trabalhar com ele. Acerta os cantinhos. Aqui, antes mesmo de terminar, te mostrar a peça pronta e a bolsa rosita, vamos fazer esse molde bem rapidinho. Ele tem a medida de 12 por 15. Então, vamos lá. Vamos fazer esse molde. Super fácil. Aqui, vou utilizar a régua de pet work, é mais fácil trabalhar com ela. Então, já risco tudo de uma vez, 12 por 15. Aqui, ó. Risquei. Vou fazer esse molde aqui com você, pra você ter esse molde aí na sua casa, porque essa peça vende muito. E todo mundo gosta dela. Aqui, ó, 12 por 15. Dobra ao meio. Vem e dobra ao meio novamente, pra fazer seu molde. Olha, uma aula de modelagem junto com a aula da peça, né? Aqui você vai descer dois centímetros. Marca aqui dois centímetros. E aqui você marca dois centímetros e meio. Aqui foram dois centímetros. E aqui dois vírgula cinco centímetros. E aqui, ó. Você corta. E essa medida aqui, você vai repetir ela em todos os lados. Vai recortar da mesma forma. Aqui desse jeito. E aqui está pronto o seu molde igualzinho a esse. Agora, vamos à nossa peça finalizada. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Um lindo chaveirinho porta-moedas. Veja só. Que lindeza que ele fica. Parece ser pequeno demais, mas aqui dentro cabe a nota dobrada. Dá pra você colocar. Cabe aqui dentro as moedas. E você ainda pode colocar uma chave pendurada aqui no seu chaveiro. Esse daqui eu vou dar de brinde pra minha cliente que comprou um conjunto deste daqui da bolsa rosita. E pra quem ainda não viu, eu vou mostrar como que é a nossa bolsa rosita. Uma bolsa muito linda. Deixa eu só tirar aqui, que esse daqui eu já vou deixar dentro dela. Pra entregar. Pra cliente. Aqui, ó. Como você viu, cabe aqui dentro a nota dobrada. E aqui você coloca a sua chave. De uma forma muito fácil. Essa daqui é ela feita no tricoline. É a nossa necessaire rosita feita no tricoline. Possui forro. Dessa forma. Estruturada na manta R1. E com o vivo. Pra deixar ela nesse formato lindo. Essa daqui é a bolsa rosita. Feita utilizando o verniz. Esse mesmo material que eu utilizei pra fazer. Essa bolsinha. Aqui dentro dela cabem duas necessaires rositas. Então, é uma bolsa super espaçosa. Como você pode ver. Então, cabe bastante coisa. Esse material, ele não amassa. Então, você pode colocar ele lá dentro da mala. Apertar ele todo. Que ele vai continuar no mesmo formato depois. Ele não fica aquelas quinas. Esse daqui, essa aula, faz parte do projeto Bolsa Casinha. Mas ele tem a aula, a bolsa, que está em promoção. Até o dia 10 de setembro. Foi toda feita na máquina doméstica. Então, todo mundo vai conseguir fazer essa peça aqui. Utilizando este molde de uma forma muito fácil. Esse projeto, ele está em promoção. Até o dia 10 de setembro de 2023. Esse projeto com os moldes. E a aula, tanto da bolsa, quanto da necessaire. Vai tudo junto. A bolsa e a necessaire. Sai por apenas R$14,95. Utilizando o cupom de desconto ROSA50. O link está aqui na descrição. Pra quem quer participar e aprender a fazer este lindo projeto. Bolsa mais a necessaire. Então, esse projeto maravilhoso. Que é a necessaire e bolsa rosita. Está na promoção de lançamento. E se você já tem. Já faz parte do projeto Bolsa Casinha. Essa aula já está disponível. Pra você fazer ela aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado do nosso passo a passo de hoje. E todas essas peças aqui. Que você está vendo. Já tem aula disponível. Lá no projeto Bolsa Casinha. Já são oito aulas maravilhosas. A começar pela aula da Bolsa Casinha. Que é essa bolsa linda. Onde nós fazemos. Te ensino a modelagem. E a confecção de toda essa bolsa. De uma forma super fácil. Tem molde pra imprimir de todas as peças. Tem a aula dessa bolsa. Tem uma aula completa de aplicação. Onde você vai aprender a aproveitar todos os seus retalhos. E criar lindas paisagens. Tem a aula da Bolsa Cúpula. Com molde dela em três tamanhos diferentes. Tem a aula da nossa shoulder bag. Maravilhosa. Que é o maior sucesso. Aqui ela possui um bolso. Mais um bolso interno. Bolso da frente. E a parte de trás. Ela possui esse bolso térmico. Pra você colocar aqui sua garrafinha de água. Tem também molde pra imprimir. Tem a nossa bolsa mochila. Que é uma bolsa maravilhosa. Super espaçosa. Pra você fazer uma pequena viagem. Ou utilizar pra ir pra faculdade. Pra ir pra escola. Fazer algum curso. Pra aquele passeio. Uma bolsa super espaçosa. E cheia de bolsos. Tem a nossa bolsa com compartimento. Que ela possui a parte de baixo. Separada. Que você pode guardar uma coisa embaixo. Sem misturar com a de cima. E agora tem o lançamento deste mês. Que são duas novas aulas. Que é a bolsa rosita. Essa bolsa linda. Super fácil de fazer. Toda feita na máquina doméstica. Utilizando o vivo. Te mostro todas as técnicas. Pra aplicar este vivo. Tem também a necessaire rosita. Que faz conjunto com essa bolsa. Pra você oferecer. Pra todos os seus clientes. Tem ela feita no sintético. E ela feita no tricoline. Com tecido de forro. Então todas essas aulas. Já estão disponíveis. No projeto bolsa casinha. E tem aula a bolsa. Da bolsa rosita. Com a necessaire. Então se você quiser. Adquirir essa bolsa. A aula dessa bolsa. Mais a necessaire. É o preço promocional. Com cupom de desconto. Rosa 50. Te dá 50% de desconto. Na compra deste projeto. Da bolsa e da necessaire rosita. O link está aqui na descrição. Mas esse desconto. Só vale até o dia 10 de setembro. Então esse projeto. Destes dois. Da bolsa e da necessaire. Vai sair por apenas. R$14,95. Mas se você quiser. Adquirir o projeto bolsa casinha. É um projeto maravilhoso. Com todas essas aulas. Um valor único. Onde você vai pagar. Ter acesso a todas essas aulas. Durante dois anos. E mais as atualizações. Que forem tendo no curso. Que eu vou trazer várias aulas. Ainda complementares. Neste curso. Então você só paga uma vez. E tem acesso a todas as aulas posteriores. Qualquer dúvida. É só deixar aqui nos comentários. Aí o link para adquirir. Este projeto. E o da bolsa casinha. Está aqui na descrição do vídeo. Essa é a sua chance. De participar do sorteio. Máquina e acessórios. Este é o nosso sexto sorteio. No canal da Rosa. Neste sorteio. São cinco chances de ganhar. Primeiro prêmio. Uma máquina 1522 RD. Da Janome. Essa máquina maravilhosa. Segundo prêmio. Kit com balancim. Botões e matriz. Terceiro prêmio. Mini ferro de passar. E mini tábua. Quarto prêmio. Kit patchwork. Quinto prêmio. Kit com alça. Ferragens. E zíper. Todos os prêmios ainda levarão. Mais dois metros de nylon acoplado. Então clica neste link. Que está aparecendo. Para adquirir o seu bilhete. O valor do bilhete. Apenas quatro reais. O sorteio será realizado assim. Que estiver com 100% dos bilhetes vendidos. Estamos atualizando todos os dias. No canal da Rosa. No YouTube. No YouTube. No YouTube. No YouTube.